Se eu quero ser um militar de carreira, se você está aqui e você não sabe isso, a partir de agora você tem que saber. Se você quer ser um militar de carreira, eu quero ser guerreiro de selva, eu quero ser paraquedista, eu quero ser comandos, eu quero ser... Cara, esses cursos, eles são destinados a militares de carreira. Então não adianta nada você, ah, eu sonho em ser um comandos. Aí você vai e entra através do alistamento, até eu abro um parênteses, que se você for servir no comando de operações especiais, você consegue fazer lá o curso voltado para cabos, comandos. Porém, a imensa maioria aqui não está morando lá em Goiânia, então a maioria aqui está em outros lugares do Brasil. A primeira coisa é que o seu sonho, para se tornar realidade, ele tem que passar por atividade. Você tem que buscar o seu sonho. Então, quer ser militar de carreira, você tem que fazer o concurso. Aí eu pergunto para você, qual o concurso que você tem o objetivo? Qual é o seu objetivo quando a gente fala de concurso? Coloca aí nos comentários para a gente ver. A primeira coisa é que você tem que fazer. O que é isso?